Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos vocês bem-vindos ao canal Divinos Grandes Digitais. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E como sempre, pessoal, trazendo novidades em relação ao mercado. Dentro de breve estarei trazendo para vocês informações sobre exchanges confiáveis e carteiras, tá certo? Para vocês começarem a trabalhar também com o mercado de criptomoedas. Eu mesmo tive uma segurança maior desse mercado. Após analisar alguns custos que estavam no mercado, o que eu tive um pouco mais de confiança e ganhei um pouco mais de experiência foi com os segredos do Bitcoin 2.0 de Ronaldo Silva. O link para vocês, se quiserem adquirir o curso, ele vai estar aqui na descrição do vídeo logo abaixo. Tá ok, pessoal? E como vocês sempre trago mais uma informação da Mining Center, tá certo? Ou seja, ao qual tive mais uma retirada aqui, na verdade, de Bitcoin e de Litecoin. Na questão do... que eu vou mostrar aqui a vocês... do Ethereum, eu já fiz um saque também, tá certo? Mas estou reinvestindo, porque eu quero crescer um pouquinho mais aqui na parte do Ethereum. E como vocês podem ver aí, aqui no caso do Bitcoin, é... a cada 100 mil, você já pode solicitar um saque, tá certo? Porque aí vocês vão ver aqui, ó... Aqui eu tenho a cada 4 dias, eu posso fazer um saque, tá certo? Do Litecoin, eu já faço um saque a cada 3 dias, que é o mínimo, que é 10 milhões. No caso do Ethereum, para eu poder fazer um saque, tá ok, pessoal? Aqui, se não me falha a minha voz, são algo em torno de 16 dias, para eu poder solicitar o mínimo, que é de 8 milhões de Satoshi de Ethereum. Então aqui, sempre eu estou preferindo um pouco agora, inicialmente, fazer um reinvestimento, tá certo? Na moeda, né? Para eu poder começar a ter um saque mais rápido aqui, diminuir esse período aqui, na verdade. Tá ok? Mas já hoje eu vou fazer o saque de Bitcoin e de Litecoin. E continua pagando tranquilamente. É uma das minhas queridinhas também, nesse sentido, no mercado hoje, atualmente. Apesar de a gente estar vendo as situações como está aí, com a queda da criptomoeda Bitcoin aí, os valores, o pessoal fica desesperado, já começa a fazer besteira, e é onde perde o dinheiro, na verdade. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, informação que vocês precisarem, é logo abaixo aqui da descrição do vídeo, estão os meus contatos, tá certo? Para que não se esqueçam, aqueles que não são inscritos ainda no nosso canal, se inscrevam. Dê o seu like, para que o YouTube possa entender que a gente está trazendo sempre assuntos de relevância e de interesse de vocês. Tá ok? E ative o sininho, para que os próximos vídeos que a gente postar aqui no canal, vocês sejam avisados. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, grato pela atenção de vocês e pela paciência. Obrigado por tudo e até a próxima!